olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 121 esse ponto ele é múltiplo de 20 mais 15 então primeiramente eu vou fazer 20 mais 20 mais 20 mais 20 e assim por diante e lá no final eu acrescento mais 15 correntinhas extras a primeira carreira eu vou subir aqui uma duas três quatro cinco seis correntinhas tá vou contar um dois três quatro cinco seis sete oito nove e aqui na décima correntinha eu faço um ponto baixo o dar uma lançada vou contar aqui embaixo 123 aqui na quarta correntinha vou fazer aqui dois pontos altos fechados juntos três correntinhas o repetir novamente dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas novamente dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas novamente dois pontos altos fechado juntos uma duas três correntinhas e mais uma vez aqui dois pontos altos fechados juntos ok feito isso eu vou pular novamente aqui uma duas três aqui na quarta correntinha eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas vou pular 12 aqui no terceiro eu faço dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas fechados juntos fechados juntos uma duas três correntinhas eu pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo uma duas três correntinhas polo 2 aqui no terceiro faço novamente um ponto baixo um ponto baixo tá agora vou repetir novamente dou uma lançada polo 123 aqui na quarta correntinha faço dois pontos altos fechados juntos três correntinhas aqui no mesmo lugar dois pontos altos fechados juntos três correntinhas mais uma vez aqui dois pontos altos fechados juntos três correntinhas e mais uma vez então aqui eu tenho cinco pontos altos fechados juntos só cinco vezes uma duas três quatro cinco tá eu pulo aqui 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto baixo faço uma duas três correntinhas polo 2 aqui na última correntinha faço um ponto alto então é assim que eu vou terminar aqui a primeira carreira segunda carreira faço uma correntinha viro aqui mesmo eu vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas vou dar uma lançada aqui nesse ponto baixo eu vou pegar aqui em relevo por trás vou fazer um ponto alto ok dessa forma aqui faço duas correntinhas eu pulo esse primeiro espaço vou aqui no seguinte faço um ponto baixo uma duas três correntinhas vem aqui nesse próximo espaço um ponto baixo e pego em relevo por trás e faço um ponto alto e faço um ponto alto uma duas três correntinhas um ponto baixo aqui na bolinha um ponto baixo tá então aqui eu vou repetir novamente uma duas três correntinha uma duas três correntinha toma lançada pego aqui no ponto baixo em relevo fazendo um ponto alto ok faço duas correntinhas pula esse primeiro espaço tem aqui no espaço seguinte faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo ponto baixo abraço e faço um ponto baixo 3 e faço um ponto baixoых ouiska mais Binia e poi enviarênio que eu vou pular uma duas três correntinhas aqui na quarta correntinha por trás e faço um ponto alto agora é só repetir da mesma forma a primeira carreira começa aqui com uma duas três quatro cinco seis correntinhas viro aqui no ponto alto eu faço um ponto baixo tá eu vou dar uma lançada por vir aqui onde tem as três correntinhas e aqui eu faço o meu leque tá dois pontos altos fechados juntos separado de três correntinhas aqui novamente dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas tá então aqui só fazer o leque que duas uma duas três e aqui mais duas tá uma duas três quatro volta mais uma aqui assim ok feito isso eu venho aqui no ponto alto faço um ponto baixo tá e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa faço uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo eu faço dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas vem aqui na bolinha passou um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no ponto baixo eu faço a bolinha tá dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas aqui no ponto alto passo o ponto baixo e assim eu vou seguir fazendo até ali o final se você gostou deixe meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau